Pessoal, passando rápido aqui para compartilhar com vocês um aplicativo fantástico de realidade aumentada que a gente pode integrar na prática clínica do consultório para ajudar a orientar os nossos pacientes. É um aplicativo que mescla anatomia com doenças urológicas. Então a gente pode ver aqui esse modelo tridimensional do corpo humano. Vocês já estão vendo aqui no modelo já destacado ali a região da próstata do paciente, mas não para por aí, o modelo é dinâmico. Então a gente pode fazer uma análise do modelo deitado. Então se quiser facilitar aqui o entendimento deitado ou nesse caso aqui eu vou optar por deixar o modelo para facilitar o modelo em pé. O modelo deitado. Então vamos ver aqui o botãozinho para levantar. Então o nosso modelo, olha só que fantástico. Agora eu vou colocar aqui para vocês a anatomia da próstata. Olha só, ele expande a anatomia do sistema genital masculino. Então a gente pode explicar exatamente para o paciente aqui como é que funciona a relação entre o sistema urológico. Então a gente vê toda a vascularização peniana. A gente pode se aproximar daqui e mostrar para você a próstata. Próstata, a vascularização da próstata. Aqui a bexiga. Olha só que maravilha. A bexiga. E não para por aí. O aplicativo ainda tem outras funções. Eu vou mostrar para vocês. Então além dessa função de uma visão anatômica mais ampla, nós podemos colocar aqui problemas urológicos. Então vamos lá. Primeiro ele limpa toda essa questão anatômica e mostra aqui a bexiga. Bexiga aberta. Bexiga. Próstata. A uretra passando aqui dentro da próstata. Olha só que nível de detalhe. Nós podemos colocar aqui como que nasce o câncer dentro da próstata. Olha. Percebam. Eles colocam aqui os focos de câncer de próstata brotando ali dentro do órgão. Maravilhoso. Realmente para orientar os pacientes. Essa ferramenta pode ser muito útil. Outra coisa aqui. A doença com metástases dos linfonodos. Percebam. Esses focos são os gânglios que ficam ao redor dos tecidos. Da próstata, da bexiga. E aqui já essas células se implantando nos ossos e também nos vasos linfáticos. Realmente uma forma muito ilustrativa. Por último aqui. Ele fala sobre métodos diagnósticos. Então nós podemos interagir com o modelo aqui. Através. Explicando para o paciente como é que é feita a biópsia de próstata. Super interessante. E por último tratamento. Na fase de tratamento. Ele vai mostrar para nós como é feito o tratamento da doença. Desde a doença localizada. Ou o tratamento da doença com metástase. Então vamos aqui tentar ver no modo terapia. Então ele vai carregar. E aqui ele expande fantástico. Uma célula do câncer de próstata. Então vejo aqui o núcleo da célula. Os receptores aqui de testosterona. Estimulando o crescimento dessas células do câncer de próstata. Olha só. Mostra também a multiplicação das células do câncer. Realmente uma qualidade de imagem incrível. E aqui tratamento. Então a gente pode selecionar quais são os tipos de tratamentos que nós queremos fazer. Para diminuir essa multiplicação das células do câncer de próstata. Muito interessante. Então realmente achei de uma qualidade ímpar. Bom, tomara que isso aqui ajude bastante. Aos nossos pacientes entenderem um pouco mais. Sobre como funciona aí o tratamento do câncer de próstata. Olha só que interessante. A gente joga aqui o tratamento em cima dessa. Um taxano que é a quimioterapia. E ela desestabiliza aqui todo o funcionamento da célula. Levando essa célula à apoptose, ao rompimento. Maravilhoso. Pessoal, agora explorando o modelo de realidade aumentada. Aqui para o sistema renal. Que fantástico. Olha só. Então projetei aqui esse nosso modelo de realidade aumentada. Vou mostrar para vocês aqui os rins. Então ele traz para frente. Aqui se você quiser mostrar em uma consulta de forma bem detalhada para o paciente. Então aqui você consegue ver as papilas renais. Toda a filtração do rin como é que é feita. As papilas renais. A gente consegue girar isso aqui. Ao mesmo tempo em que ele expande. Olha, veja. Ele expande todo o mecanismo de filtração do rin. Então ele deixa bem evidente aqui o que nós chamamos de glomérulo. Então o sangue ele entra por essa região chamada glomérulo. É filtrado pelos túbulos renais. E é transformado aqui em urina. Então você vê a entrada do sangue e a saída aqui da urina. E se a gente continua nesse zoom. Olha só. Que legal. Então ele vai te dando toda uma perspectiva. Mostrando aqui dentro do glomérulo. Dentro da unidade filtradora. Então aqui são os vasos. São os vasos sanguíneos. Que entram. Eles são. O sangue é filtrado por esse mecanismo. E transformado em urina. Se a gente clica mais um pouco. Ele dá um zoom. Exatamente do mecanismo de filtragem do sangue. Então você consegue ver aqui o sangue passando por dentro dos glomérulos. E sendo filtrado. Realmente é uma forma incrível. De mostrar. De demonstrar tanto para alunos. Para médicos. E para os nossos pacientes de forma educativa. Aí quais são as formas. Como que funciona o nosso corpo. Muito interessante. Então a gente pode mudar aqui a perspectiva. Desde o corpo inteiro. Vamos colocar aqui uma situação com doença renal crônica. Então ele também coloca aqui. Algumas áreas de patologias. Então perceba. Néfron. Doença renal crônica. Aqui já uma alteração glomerular. Onde essas células já não funcionam da forma adequada. Há um espessamento da barreira de filtração. Atrofias. Outras doenças glomerulares. Onde há destruição desse mecanismo de filtração. Realmente algo que veio para ficar. Estou muito impressionado com a qualidade desses softwares. E realmente ansioso para a gente conseguir integrar cada vez mais isso. Na nossa prática clínica. E orientando os nossos pacientes. Muito bom.